Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. E aí, tudo bom com vocês? Pessoal, pensa no calor que tá aqui dentro. Ó, tá quente pra caramba. São 10h50 da manhã, o sol batendo na cortina, estufinha, estufinha aqui dentro, eu com o meu ventiladorzinho, porque eu sou pobre, mano, eu não tenho ar-condicionado não. E o ventilador, um detalhe, não tá nem virado pra mim, porque se tivesse virado pra mim, o microfone ia tá assim, ó. Então, tipo, eu tô na estufinha e o ventilador tá rodando o ar quente que tem aqui dentro. Tô definhando aqui, suando o que eu não suei o ano inteiro. Mas vamos lá, vamos lá pra mais um react de BTS. BTS, hoje, veremos um vídeo que é das antigas, tá, é das antigas, de 2014, um ano aí após o lançamento, a estreia do BTS, né, na estrada. BTS debutou aí em 2013, né, junho de 2013, se eu não me engano. Esse videozinho é de outubro de 2014, um ano e pouquinho depois aí da estreia deles. Deixa eu liberar a telinha e bora lá curtir mais um vídeo, mais uma música de BTS, do BTS. War of Hormone, tá. Antes de colocar, antes de dar o play, cara, quase começo o vídeo sem falar as coisas. Arroba JQD, underline. Deixa eu falar o underline antes que eu esqueça, tá. No Instagram, no TikTok e no Twitter. Muito conteúdo exclusivo rodando por lá, rodando, rolando por lá. Vários videozinhos bem bacanas. Cara, o TikTok tá bombando, mano. Tá chegando uma galera bem bacana lá no TikTok. Então, se você ainda não conhece, dá uma olhada lá porque tá rolando muito conteúdo exclusivo. Além de sorteio rolando no Insta. Então, curte lá meu Insta também, arroba JQD, underline. Tá rolando sorteio aqui dos álbuns, cream e pitches que tá aqui atrás da telinha, tá. Então, aproveita, mano. Regras básicas de sorteio, é só curtir, comentar, compartilhar, marcar um amigo e já tá participando. Eu acho que é isso. É, mas confere lá pra saber as regras certinhas. Mas é bem de boas, tá. Você pode ganhar esses dois álbuns aqui na faixa. Serão dois ganhadores. O sorteio vai rolar quando eu alcançar 50 mil inscritos aqui no canal. Então, bora compartilhar com a galera e bora fortalecer a nossa comunidade. De atingir aí essa meta até o final do ano pra gente sortear esses álbuns até o final do ano, galera. Quero muito, né. Presentear aí um Army até o final do ano. Até o Natal, né. Dar de presentão de Natal esse Army, esse Army. Esse álbum aí do BTS pra vocês, belezinha. Não é meu, é de vocês. Então, participem, galera. Bora fazer um agitão aí. Tranquilinho? Acho que eu já falei de tudo. Falei das redes, falei do sorteio. Minha caixa postal tá aqui embaixo caso você queira enviar alguma coisa, tá. Todos os dados que vocês precisarem tá aqui na descrição. Deixa o likezão nesse vídeo. Deixa aqui as suas sugestões também pra que eu possa fazer os próximos vídeos também. Os dessa semana já estão gravados, né. E o da próxima semana, né. Pode ser o seu. Então, deixem as sugestões aqui também. Se inscrevam no canal. Ative as notificações. E bora lá pra mais um reactzão de BTS. Vamos nessa. Mano, não faço ideia de como é essa música. E esse é o bacana. Esse é o massa de reactor. De ser um... Uma pessoa que reage. Eu não sei traduzir reactor. Uma pessoa que reage. Não sei se eu vou chorar. Se eu vou curtir. Se eu vou achar rockzão. Se eu vou ficar triste. Esse é o massa, mano. O massa é ser surpreendido. Bora lá pra mais um reactzão. E vendo o que vai dar. Vamos nessa. O massa é o massa. O massa é o massa. Caraca, mano Todo mundo novinho Esse ritmo Já me lembrou as pegadas, né? Que a gente fez aí na primeira semanada de BTS Uma pegada mais agressiva e tal Da hora, mano Rap monstro Ai, mano, que sonzeiro, mano Peraí que a minha orelha chegou a coçar Aqui, mano Muito bom, mano Muito bom Tá aí o nosso Nosso rapper Nosso rapper de apoio JK arrasando sempre, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Oh, olha lá, mano. Oh, olha lá, mano. I like that. Caraca, mano. Como é que rolou essa transição aqui que eu não entendi? Ah, que loucura, mano. Cara, essa pegada das antigas é muito boa, mano. É muito boa. Cara, eu curto demais o trabalho deles agora. Mas como eu já falei pra vocês, eu me apaixonei, cara, por essa versão... Alguém comentou um dia, essa versão emo, essa versão rock do BTS das antigas, cara, de 2013, 2014. Eu não sei se 2013, 2014 são o mesmo álbum, né? Eu acho que é aquele álbumzinho que tem um álbum, eu acho que é preto, né? Tem um colete à prova de bala, se não me engano. Eu até vi, cara, esse álbum pra comprar na Shopee. Eu não sei se essas músicas são tudo desse álbum, essas mais antigas, rockzinho. Cara, tava 75 pila, né? Com os cupons e tal. Eu não sei se tava valendo a pena, mas eu, cara, eu pensei... Me cocei assim pra comprar esse álbum, cara. Eu acho que deve ser dessa época. Tô doido, cara. Tô doido pra comprar o álbum aí de lançamento dos rapazes, cara. E essa fase é muito da hora. Essa fase é muito da hora, de verdade. Desde quando eu reagia a Dope, Not Today, Fire, né? Essa pegada mais agressiva, cara, eu achei muito da hora. Muito da hora, de verdade. Tô doido pra comprar o álbum. Tô doido pra comprar o álbum. Mano, saca só esses agudos que provavelmente devem ser do de mim. Tô doido pra comprar o álbum. Da hora, da hora Que massa, mano Escolher, eu vi, mano Que da hora, mano Cara, essa pegada eu acho muito da hora Muito da hora, de verdade E dá pra ver, assim, o quão Hoje, né, obviamente ainda são jovens Mas o quão jovens, cara, eles eram muito novinhos Nessa época Muito da hora, cara, muito da hora Pessoal, eu trouxe aqui pra vocês, além desse MV O Dance Practice Desse som Eu acho que é, pelo menos, né Porque aqui não tá no título, mas Real War Version Não sei Vamos ver juntos aqui Esse vídeo Que eu peguei como se fosse a Dance Practice Desse som que a gente acabou de ver Tá Bora lá Pra mais um React Vamos continuar aqui 1, 2, 3. 5, 2... 5, 2, 3 6, 2, 3 Ah. Caio. Coi. Coi. Ah, não cura aí. Sempre na estileira, né mano? Sempre na estileira Ok Cara, qualquer dia eu vou me empolgar, mano E eu vou começar a dançar, cara Porque a cada dia que passa Cada coisa que eu vejo deles dançando Me dá ainda mais vontade de aprender a dançar Eu queria muito saber fazer esses movimentos E dançar assim, cara Eu acho muito da hora quem sabe dançar Que bagunça, mano Felicidade do hobby 8,9,9,9,9,9,9,9,9,0,9,9,0 10,8,9,9,1,0 11,2,0,1,0 Por favor, por favor, por favor Olha isso, mano! Que bagunça, mano, que bagunça. Cara, eu tava pensando aqui, tava olhando ali os rapazes bem novinhos, cara. E eu pensei, cara, onde eu estava em 2014, cara? Eu queria muito estar acompanhando a história deles desde, tipo, simultaneamente, sabe? Acontecendo e tá acompanhando. Eu tô conhecendo tudo agora. Tem muito conteúdo pra assistir agora. Mas eu queria muito ter começado a assistir desde quando eles lançaram, porque... Ia ser uma emoção diferente acompanhar o negócio ao vivo, né? Muito da hora, cara. Muito legal ver essa evolução deles, tanto na dança quanto no vocal, na amizade deles. Cara, imagina ali... Eles nem imaginavam, cara, o quanto eles seriam famosos, conhecidos ao redor do mundo, cara, nessa época, eu acho. O que será que eles pensavam nessa época a respeito da carreira deles? Será que eles tinham já esse pensamento de que... Sei lá, cara, era tudo muito... Sei lá, muito... Impossível, né? De saber o que ia acontecer, como que ia estar a indústria da música... Sei lá, sete... Sete anos? Sete anos depois? Seis anos depois? Eu fico pensando nisso, cara, às vezes, assim, né? O pensamento deles que eles tinham nas antigas. Como seria o pensamento deles nas antigas? E o quanto eu queria, né? Ter conhecido esses rapazes, cara. Onde eu estava, cara? Não precisa nem ser tão longe, cara. 2014. Onde é que eu estava em 2018 que não conhecia BTS, cara? Onde é que eu estava em 2019 que não conhecia BTS, cara? E aí, eu não me conformo com isso. Me diz aí nos comentários. Quando que vocês entraram para o fandom? Comenta, pessoal. Comenta que eu quero saber, né? Os vídeos de BTS dão uma média boa de views aqui no canal. Sempre tem uma galera que assiste. Mas eu quero saber de vocês que estão assistindo. Comenta aqui embaixo. Quando que você entrou para o fandom? Eu entrei nesse ano em março. Então, tem poucos meses aí de caminhar na ARMY. Queria muito ter conhecido antes os rapazes. Porque ia ser uma emoção diferente. A gente está assistindo tudo meio que ao vivo, né? Essa evolução. Tipo, acompanhando mesmo. Me diz aí. Quando que vocês começaram a acompanhar? Tem alguma ARMY? Algum ARMY aí de 2013? Se tem, cara. Eu quero saber. Eu quero saber de você. Como que é esse sentimento de acompanhar os rapazes desde 2013 até agora? Pode ser de 2014 também. 2014, 2015, 2016. A galera que é ARMY há mais tempo. Como que é essa caminhada? Como que está sendo? Como que foi conhecer os rapazes de uma época diferente de agora? Quero saber. Tenho essa curiosidade aí. Porque eu acho que é bem emocionante, né? Pegar os rapazes aí... Quando não eram tão grandes para o que são hoje, cara. Fenômenos mundiais. Mundiais. Mundial. Muito da hora, cara. Muito da hora de verdade. Eu queria ter conhecido o BTS antes. Me digam aí. Belezinha? Quando que vocês entraram para o fandom? E a galera que já curte há muito tempo. Desde 2013, 2014. Desde os primeiros anos ali que eles debutaram até hoje. Comentem aí como que é essa experiência. Belezinha? Pessoal, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se inscrever no canal. Ativar as notificações, tá? E comentar aqui embaixo também as suas sugestões de músicas. Para não perder. Para não perder. Para que eu possa fazer os próximos vídeos para a gente assistir juntos. Belezinha? Pessoal, não esqueçam também. Olha lá. Arroba JQD. Underline. Todas as redes. Acompanhe lá. Conteúdos exclusivos. E sorteio rolando no Insta também. Quando a gente bater 50 mil. Eu vou sortear os álbuns aqui. Dois ganhadores. Então compartilha com a galera. Bora chamar os ARMYs aqui. Para a gente fortalecer a nossa comunidade aqui no canal. Belezinha? Pessoal, muito obrigado mesmo. Beijão. Peace. E a gente se vê amanhã. Na mesma hora. Mesmo local. Às 18 horas aqui no canal. Belezinha? Beijão, 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 beijão. Fui.